Eu vou-vos explicar como é que funcionam os quartos. Aquelas coisas brancas chamam-se colchas. Estavam em cima de umas coisas planas que se chamam camas. É aí que vocês vão dormir. Só agradecia que tirassem os sapatos para dormir. É que os jogos de lençóis vieram dos Estados Unidos. Ah, e aquelas coisas cúbicas ao lado das camas chamam-se mesas de cabeceira. Tenham umas gafetinhas para vocês guardarem os vossos pertences. Se é que os têm, que a mim não me parece. Ah, é verdade, a nossa cozinheira decidiu tirar férias de Natal. Foi fazer-se aqui para São Maurice. E a nossa empregada mais nova. Como é muito friorenta, decidiu ir para Cuba até com o namorado. Por isso, vocês vão ter que me ajudar. Você, como tem muita experiência na cozinha, siga-me. Pirua! Vai enviar-te no forno.